Oi, oi! Bem-vindos de volta ao Mapa das Milhas. Eu sou a Amandinha e como vocês já sabem, aqui a gente aprende a viajar mais usando as suas milhas e acumulando milhas. Tem jeito melhor, gente? E hoje eu vou falar de Salvador, que é um lugar queridinho no meu coração, um lugar do Nordeste que eu sou apaixonada. E além das dicas tradicionais que você já encontra aqui sobre acumular milhas, eu vou falar sobre três, 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 três passeios que eu acho imperdíveis pra você que planeja aí uma viagem pra Salvador e arredores. Partiu? Para, para tudo! Porque eu quero saber quem já se inscreveu aqui no canal, hein? Quero saber quem tá acompanhando, estou vendo tudo de perto aqui, ó. Então já deixe seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente tá de olho. E não só aqui, tá bom? A gente tá olhando todos os comentários também lá no Instagram. Então já aproveita, já segue também. Que tem dicas em todos os lugares. Se vocês querem dicas, dicas a gente tá dando. Mas só uma coisinha aqui antes da gente falar de Salvador. Você sabia que você pode comprar milhas diretamente no site do seu programa de fidelidade? Isso aí. Se você pensa em ir pra algum destino, viajar e faltar só um pouquinho de milha, você pode comprar essa quantidade que falta. Inclusive, se você ficar bem ligado nas promoções, você vai ver que você consegue até ganhar bônus na sua compra. Então, gente, tem que ficar ligadinho, sim. Tem que ficar atento a todas as possibilidades, porque dá pra você comprar e ainda ganhar uma boa quantidade de milhas em cima. Fundada com o São Salvador de todos os santos. Brincadeira, gente. Hoje em dia é Salvador mesmo, mas eu precisava trazer essa cultura aqui pra vocês, porque afinal a mãe adianta a minha cultura, né? Eu tinha que falar isso pra alguém, então vai ser pra vocês mesmo. Mas Salvador é um lugar que fica no meu coraçãozinho. Eu viajei com a minha mamãe pra lá, minha mãe e meu primo. Foi uma super viagem em família. E eu escolhi Salvador porque é um lugar super cultural. Cheio de cores, gastronomia, alegria, música. E eu precisava realmente conhecer e levar minha mamãe comigo, porque mamis também gostam de viajar, né, amores? Mas, Amandinha, quando ir pra Salvador? Salvador é o tipo de lugar que você pode ir o ano inteiro. Tem um clima tropical, é sempre quente. Eu nunca fui pro carnaval, eu morro de vontade. Morro de vontade. Se eu for um dia, depois eu conto pra vocês aqui. Eu só daria uma dica pra vocês, que é ficar de olho entre abril e junho. Porque é uma época que pode chover e pode atrapalhar algum passeio. Mas, no geral, não tem tempo ruim em Salvador, é bom viajar o ano inteiro. E é bom acumular milhas o ano inteiro, né, gente? Não pode esquecer que viagem é igual milha. A partir de agora, a gente vai pensar assim, tá? Vamos pensar em como acumular milha em todos os momentos da sua vida. Da sua vida. E olha só, já que eu tô falando de milha, eu quero dar mais uma dica pra vocês. Você sabia que você pode pagar a sua taxa de embarque também com milha? Às vezes você tem aquela milhazinha que tá respirando, ou a grana tá curta mesmo e você quer economizar, você pode pagar a sua taxa de embarque com milhas. Pra você usar esse tipo de serviço, de você pagar a sua taxa de embarque com milha, a sua passagem tem que ser emitida com milhas também. Não adianta comprar passagem aérea e querer pagar a sua taxa de embarque com milhas, tá bom? Inclusive, não esquece de ficar atento à validade das suas milhas. Sim, as suas milhas expiram, elas vão lá pro Beleléu. Então você tem que ficar bem focadinho aí pra não perder essas oportunidades. Ah, ah, e mais uma coisa. Salvador é uma cidade que permite se locomover bastante com o aplicativo de transporte. E como você já sabe, porque eu já falei em outros vídeos, você pode acumular milhas com o seu aplicativo. Só que eu vou fazer suspense, porque eu vou falar isso daqui a pouquinho. Eu quero saber quem vai continuar assistindo esse vídeo pra saber mais essa dica de como acumular milha. Quero só ver quem vai continuar. E agora, bora começar os nossos top 3 passeios em Salvador e arredores. E vou começar já com os arredores, porque eu tô assim, tô rebelde hoje. Vamos falar sobre a Praia do Forte. Na Praia do Forte, você pode se hospedar lá, você pode fazer um bate e volta. Eu me hospedei e eu fiquei apaixonada. Porque do ladinho da Praia do Forte, você tem o Projeto Tamar. Quando você pensa na preservação da vida marinha, das tartarugas, é, tipo, impossível não pensar no Projeto Tamar. Tem muita coisa legal, vale a visita. A mandinha aqui já foi duas vezes e recomenda. Você entende melhor como eles trabalham. Eles têm umas lojinhas com produtos 100% revertidos, a renda, né, pra o Projeto Tamar. Tem em Salvador e tem em vários outros lugares do Brasil. Então fica aí mais essa dica pra vocês. E o segundo passeio em Salvador, eu chamo de Salvador ponta a ponta. E é um passeio que você pode fazer usando o aplicativo de transporte, como eu estava falando pra vocês. Aham! Você pode pedir um carro no aplicativo e usar pra conhecer, por exemplo, a Avenida 7, que é um lugar lindo. Você vai passar pelo Largo da Vitória. E é lá que você encontra a igreja mais antiga do Brasil, gente. Ela se chama Nossa Senhora da Vitória. E ela tem um acervo barroco do século XVIII, que é babadeiro. Gente, eu tô muito chique aqui, cara. Eu tô muito com dura hoje. Mas, ó, gente, só recapitulando aqui. Eu falei que eu ia falar do aplicativo de transporte, então vou falar agora. Que eu decidi falar agora, que se você assistiu até agora, você tá merecendo, entendeu? Seguinte, como eu já falei em outros vídeos desse canal aqui, quem preste atenção sabe do que a mandinha tá falando. Você pode comprar créditos no seu aplicativo de transporte usando o seu programa de fidelidade. Aham! Aí você compra o crédito. Você coloca o crédito no seu aplicativo. E eu sei que rola umas promoções que você consegue acumular a cada um real gasto até três milhas. Mas é muito importante você comprar dentro do seu programa de fidelidade. Aí você vai pegar o cupomzinho, vai colocar no seu aplicativo e é sucesso. Então você tá rodando, você está economizando e você está juntando milha. Ô meu Deus, o que você tá esperando pra fazer isso também? Terceiro passeio desse vídeo, eu chamo de Salvador em um dia. Que é um mini roteirinho com as coisas principais ali de Salvador que você precisa ver, que você não pode sair de Salvador sem ver. E é bem legal pra quem tem pouco tempo. Tipo, um dia. Eu fui com a minha mãe e com o meu primo, né? Então pra agradar a mamis, a gente já começou pelo Mercado Modelo. Lá embaixo do Mercado Modelo, que fica bem pertinho do elevador Lacerda, você pode fazer várias comprinhas, coisas bem locais, bem regionais. Depois do Mercado Modelo, a gente subiu pelo elevador Lacerda, o famoso elevador Lacerda, que tem aquela vista panorâmica bem legal da Bahia de Todos os Santos. Então, e do ladinho do elevador Lacerda, você tem uma sorveteria chamada Acubana. Você tem que provar, gente. Eu aproveito cá já, que até, olha, só de lembrar me dá até uma saudade. É maravilhoso. Da sorveteria Acubana, você vai pra Pelourinha, aí você vai se embranhar ali nas ruas. E vamos conhecer as ladeiras do Pelourinho. Tem muito restaurante gostoso também ali no Pelourinho, é bem legal. Tem a famosa rua, onde o Michael Jackson gravou o clipe dele. Aham, a gente virou ponto turístico, né? O Michael Jackson foi lá, a gente tem que ir também, né? Tem dias específicos, inclusive, pra você ver o ensaio do Holodun. E pra você fechar o seu dia com chave de ouro, você pode ver um pôr do sol maravilhoso na Rua do Carmo, tomando uma boa caipirinha de frutas no bar do Cruz do Pascual. Que é um bar, é bem botequinha, bem simples. Lá tem outras opções mais gastronômicas. Mas esse é o lugar que você vai sentar e é sucesso. É muito famoso. Todo mundo vai lá. E se você der sorte, fala que você está do lado do Caetano Veloso. Tá o giro ali. Vamos trocar um papo. Queria? Queria. Não aconteceu comigo? Não aconteceu comigo. Mas sigo sonhando. E eu falei que eu ia falar de três passeios, né? Mas eu já vou emendar aqui e vou dar mais dicas porque eu tô assim hoje. Tô cheia de dicas aqui. Eu quero falar pra vocês de um lugar que eu fui que é o pôr do sol no Museu de Arte Moderna, que é o Mã. Você tem uma vista incrível da Gamboa. Então é um fim de tarde bem incrível. E assim, ó, Salvador vai ter opções pra você. Do jeito que você quiser. Porque eu acho que Salvador é muito diverso. Se você gosta de gastronomia, por exemplo, você tem que provar a cara de dadinha. Como é que você vai sair de Salvador sem provar a cara de dadinha? Tem também o açaí que fica no Farol da Barra. O Farol da Barra é um lugar muito legal pra você caminhar, curtir o fim de tarde, sentar ali em frente ao farol. Eu subi no farol, inclusive, peguei uma ventania no farol. Gente do céu! Mas foi um ponto só incrível que eu vi. Se você caminhar pela Orla, você consegue pegar uma prainha também. Tem muita, muita opção. Aqui embaixo, já quero saber quais lugares que vocês foram em Salvador, pra quem já foi, né? E que vale a pena visitar. Lembra que a sua dica também vai ajudar outros viajantes que estão assistindo. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber. E esse foi o Mapa das Milhas de hoje. Falamos um montão sobre Salvador. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. O que é sininho, Amanda? O sininho das notificações, que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai receber um alerta. Seja vídeo meu, seja vídeo da Ana. Todas as dicas vão chegar pra você se você ativar esse sininho. Então já ativa, gente, que tá babado. A gente se vê no próximo vídeo, que será sobre, sobre, sobre Recife. Quero saber quem já tá aí, ansioso, querendo saber mais sobre Recife. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!